Antes de apenas um show ser concebido no Cartoon Network em 2009, Jaden Quintel fez alguns curtas no Instituto de Artes da Califórnia, ou simplesmente Call Arts. O principal é chamado de Two in the MPM, que foi lançado em 2006. Nesse curta, dois caras estão trabalhando em uma loja de conveniência durante o Dia das Bruxas. Uns dois comem doce que tem asses, mais conhecida como... Começam a ter alucinações bizarras, e algumas delas são Mordecai, Benson e Pairo Lido. Mais tarde, Quintel foi trabalhar em Flapjack junto do seu colega Pan and Homeward, o criador de Hora de Aventura. No ano seguinte, em 2008, J.D. apresentou a ideia de apenas um show no Cartoon Network para o projeto Cartoon Institute, e conseguiu receber luz verde para começar o desenho em 2009.